Um CR temido por muitos jogadores, finalmente chegou aqui no servidor chinês e gostaria de apresentar para vocês as minhas primeiras impressões bem positivas, inclusive, sobre a Comandante Pandora. Então, sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenxang, que seja a Waker. Então, bora lá. A Comandante Pandora, ela vai ser o CR, respectivamente, de novembro, tá? Já que em outubro nós ainda receberemos o do Gestalt. Ela vai dar 500 pontos de PV aqui para sua conta inteira e resistência a dano cósmico, tá? Todos esses atributos eu vou deixar aí também no comentário fixado para quem tiver interesse em visualizar. Aqui, deixa eu ver se vai estar funcionando novamente os bônus, mas é aqui, 1.2% de dano cósmico. Aqui vai ser 150 de PV, resistência a dano físico, 1.2%. Aqui vai ser PV mais 3%. Aqui é Speed, não, aqui é ataque cósmico, 150. E aqui é Speed mais 20. Esses aí são os atributos destaque para resistência a dano e também ao PV em percentual. Que desde o Aldebaran Divino, ela é a segunda aí que recebe seu nome Gano, que é um atributo bem interessante, né? Falando aí um pouquinho da sua habilidade despertada. O que que acontece aqui com a Comandante Pandora? A habilidade despertada dela é da sua Skill 2, tá certo? E o que que ela vai fazer? Quando você usar, invocar o flagelo, toda... Aí vai abrir um efeito no campo. Toda vez que um inimigo ficar com menos de 50% do PV, ela vai usar sua Skill 3. Além disso, não tem aqui no texto, mas eu vou mostrar para vocês na gameplay, que ela ganha um buff de perfuração de dano cósmico ou dano cósmico. Mas ela vai ter um buff de dano, tá? Isso é tanto para o ataque básico quanto para a Skill 3, é literalmente um buff que ela vai dar. Só que sempre ela usa a Skill 3 passivamente como assistência, tá? Então, possivelmente o Hypnos deve alterar ela, né? Essa galera aí que neutraliza ataques passivos também. Não consegui testar porque a galera nem usa o Comandante Pandora aqui. Nos meus testes está difícil também aqui essa parte dos testes, né? Mas, enfim... E é isso o que ela vai fazer, né? E outro detalhe também. Ela... Eu não pude testar, mas eu acho que não vai acontecer. Caso o inimigo perca lá os seus 50% da vida, ela dá o seu ataque extra, a sua assistência. Caso ele recupere, ela não vai dar outra assistência. É só achar isso no meu. Mas eu acho que ela não dá outra assistência. Porém, se você invocar o flagelo novamente, ela reseta todos os ataques extras que ela poderá ativar nos inimigos que têm menos de 50% do PV. Então, se na roda da 1 você não eliminou o flagelo, já atacou quem que deveria estar com os 50% do PV. Na roda da 2 tem um tanto de gente lá sem o... Abaixo de 50% do PV, você pode reinvocar o flagelo, e aí ela vai dar novamente esses ataques de assistência, aumentando ainda mais o DPS dela. E se ela está aumentando o DPS dela, ela está aumentando o escudo gerado para que não perca PV, para desfazer o flagelo também. Então, ela está bem da hora nesse quesito, tá? Deixa eu mostrar aqui um pouquinho da sua play, depois eu vou mostrar duas replays, e mostrar um pouquinho de como que o meta dela está favorável no veredito aí das minhas primeiras impressões ao jogar com a Comandante Pandora, tá certo? Mas é um personagem aí que eu acredito que vai estar com um hype bem interessante aí para a gente. Então, deixa eu colocar aqui esse time aqui. Ela está combando demais com o Gestalt, né? Que é um personagem cauta e parceiro dela também, né? Então, vamos usar aqui. Então, vou gastar aqui minhas 4 de energia. Ela não tem buff. Depois que eu usar o flagelo, ela vai ganhar um buff. Então, aqui ganhou um buff, tá vendo? Então, esse buff é aumento de dano cósmico. Não descreve o tanto que é, que eu não encontrei caduzindo, mas de acordo com as notas de atualização, era 20%, tá? Mas não tenho certeza aí. Vou atacar aqui. Não é o flagelo, atacando aqui o flagelo. Ataca aqui de novo o flagelo. Vamos atacar aqui de novo o flagelo. O flagelo vai gastar energia e vou dar mais dois ataques. Aí, ela dá um ataque em todo mundo. Não quer dizer que ela dá um ataque em todo mundo, não, né? Porque ela desfez o flagelo. Tá certo? Agora, ela só ativa quando o flagelo está em campo. Então, eu vou ativar nesse daqui, ó. E ela já vai começar os ataques extras, ó. Então, todo mundo que tiver com bem de 50% do PV, já vai tomar dano. Então, eu vou atacar esse daqui. Ela deu o ataque entre os ataques para ativar a assistência dela. Ficou com menos, tomou mais dano. Ela ficou com menos, tomou mais dano. Mas você tem que permanecer com o flagelo vivo. Mas você pode atacar o flagelo também para causar dano no inimigo, né? E assim, ela dá o seu ataque de assistência. Então, foi lá. Eliminei. O gestalt aí rebentou. E, enfim, bem basicão, né? A nossa comandante Pandora. Deixa eu mostrar aqui agora as plays para vocês. Infelizmente, está difícil encontrar alguma gameplay. E é que legal a galera vinha com o Shura e eu perdi a sinergia da Speed. Ou então, eles jogavam no automático. Ou vinha umas compi-flop assim. Mas só para vocês verem um pouquinho da gameplay dela mesmo. Que eu vou procurar ainda vídeo dela nos Duelos Galácticos. Para a gente verificar as builds utilizadas para ela. Só que aí vocês já vão ver o vídeo dos Duelos Galácticos. Já entendendo como que a personagem funciona. Invoquei aqui, então, no... O flagelo no primeiro aqui. Que a gente pode usar com o Defteros, por exemplo, né? Com gestalt, o inimigo já vai gastar 2 de energia. E aí, vai causar o dano absurdo. E aí, ó, começa. Muito roubado, né? Ela com o gestalt, principalmente o que era do build de Defteros. Vai ficar legal se o inimigo não tiver proteção. Porque aqui o inimigo não tem proteção. Não tem Shun Sapuri. Não tem Shun MM, né? Então, ele está ali tomando todo o dano sem recuperação e sem redução de dano. Aí, realmente, ela vai causar muito dano. Mas isso não é a realidade, né? Deixa eu mostrar aqui mais uma outra play. Usando umas compis mais roubadinhas. Essa aqui é uma build que o cara está jogando no automático, infelizmente, né? Então, vai dar uma flopada estrategicamente legal para o inimigo, para a gente ver. Mas vocês vão ver como que a Comandante Pandora agora é comp com ataques em área. Mano Gold e Tanatos, que eu estou utilizando aqui. Então, ela com o atacante em área. Para quem já joga com o Comandante Pandora, sabe como incomoda atacantes em área, né? Porque vai acertar o flagelo e aí vai causar dano em todo mundo duas vezes. O dano do flagelo e o próprio dano do ataque em área. Então, tirei ali o Afrodite Divino do inimigo. Já dei ali o dano do Mano Gold em todo mundo. Mais o dano do meu flagelo, que causa dano em todo mundo também. Então, vamos lá. Enchendo aqui. Causei mais dano no flagelo só para ele começar a eliminar. Mas você tem que tomar cuidado só de não eliminar flagelo para não ativar os ataques extras. Caso você queira, você pode também, né? Cada um faz aí o que desejar. Desfiz. Na hora que ela desfez, ela ativa todos os ataques que tem para ativar. Agora, ela não ativa mais depois disso. Então, olha o todo de ataque. Ela reviveu ali, né? O Ogseus reviveu o Sacsaporo e ela eliminou o Ogseus também. Então, olha a quantidade de inimigos com PV abaixo de 50%. E eliminou ainda o Shura. Isso na roda da 1, galera. Na roda da 1. Agora, quando eu invocar o flagelo, todos os inimigos que estiverem abaixo de 50%, inclusive os invisíveis, no caso aqui o Doku, vai levar a sua skill. É... 3, tá? Passivamente também. Então, ele já vai jogar ali e já vai atacar o Doku. Ela foi, ela atacou o Doku. E todo mundo que fica com mais de 50% do PV, a partir de agora, desde que o flagelo esteja em campo, vai ter um ataque extra. Ela vai dar um ataque extra em alguém ali que faleceu. E depois atacou ali o Sacsaporo. Só que eu acho que ele curou, né? Aí, mesmo que ele tá com mais de 50% da vida, eu acho que o Ogseus curou. Deve ter acontecido isso. Mas o ataque dela já tinha, já, é focado pra atacar ele. Então, é bem simples, não tem nada complexo, né? Ela vai potencializar demais aí, é, formações com ataques em área, é, ataques que atacam várias vezes, tipo Gestalt, tipo, é, quem mais? O Cannon, o próprio Sukiyo, né? Que você vai arrancando o PV dos inimigos aos poucos, ficou com a margem de 50%, toma um ataque extra e ela só vai gerando mais Shudizinho pra incomodar ainda mais. Então, qual que é a minha dúvida aqui, que eu quero ver nos duelos galácticos? É se ela realmente vai causar muito dano. Porque ela nos duelos sagrados, eu vejo ela causando mais dano do que nos duelos galácticos. Porque até mesmo a gente não coloca ela de ataque cósmico, né? Então fica difícil, a gente coloca ela de PV, defesa e tal, né? Que é mais interessante pra ela, pra ela não desfazer o flagelo tomando dano. Mas talvez a galera possa equipar ela com dano e aí ela poderá ser mais efetiva. E esses são algumas das unidades que vai combar com ela demais. Não são unidades bem interessantes. Temos aí o Kano e o Sukiyo, que causam bastantes ataques e tal, e arrancando a metade do PV do inimigo, ela pode parar o ataque desses dois e também causar o dano. O Feu, né? O inimigo vai jogando, ficou com a manhã de 50% do PV, vai tomar o ataque extra da nossa comandante. Shura, Tanatão, né? Englobando aqui os atacantes em área também. Vai ser muito da hora. Ficou com mais 50% do PV dos seus ataques, de qualquer atacante em área. Ela vai dar mais um dano extra. E o Gestalt, que tem aquele combinho com o flagelo. O flagelo vai gastar duas de energia, e o Gestalt taca duas flechadas nele. Vai ficar muito da hora aí o Gestalt também. Então, é isso. Um pouquinho sobre a comandante Pandora, né? Minhas expectativas são bem positivas pra ela, tá certo? E eu, com certeza, quando encontrar a gameplay dela nos Duas Galatas, eu vou trazer aqui pra vocês, pra gente verificar essa parte do dano dela, que ainda é um pouquinho obscura aqui pra gente, tá certo? Mas, no geral, eu tô gostando. Né? Esse dano que ela tá aplicando aí, no mínimo, é um daninho extra, né? Você já pode pegar aí sua comandante Pandora pra verificar o tanto que ela tá causando de dano na sua skill 3. Ela vai causar mais um pouco, já que ela vai ter buff de dano também. E tem aqueles buffs globais também, né? Que a gente pode comparar, por exemplo, a Pandora que revive. Buffa todo mundo. Aí vai buffar o dano dela. A Lune buffou sua comandante Pandora do nada. Vai buffar o dano dela. Então, vai ter esses combos também de buff. Alguns buffs aí bem aleatórios, que poderão ser aplicados na sua formação. O Doku Divino aplicou o buff em todo mundo. Que, sei lá, nunca vi se ativando até hoje nos Duas Galatas. Mas, isso pode acontecer. Então, se tiver algum buff aleatório aí também, poderá potencializar um pouquinho no dano dela oportunamente. Não que a gente vai contar com isso. No geral, a estratégia dela continua mesmo. Só vai reforçar um pouquinho mesmo no dano, tá certo? Então, é isso, galera. Comenta aí. O que vocês acharam da comandante Pandora? Curtiram? Não curtiram? Porque eu curti. Se vocês têm mais alguma dica, deixem aí nos comentários, que eu posso explorar isso em futuros vídeos. Bom feriado para todos. Fim de semana. Valeu e fui. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma